E aí pessoal do canal Tecnodroid, mais um vídeo hoje mostrando o aplicativo PixPremius que paga para você jogar, assistir vídeos e indicar o aplicativo. Vem comigo que eu vou te falar mais sobre este app que é muito bom. Já dá o like, se inscreve no canal, ative as notificações do Tecnodroid. O aplicativo PixPremius ele paga de três formas, você pode jogar, pode assistir vídeos ou pode também convidar amigos. A forma que você mais ganha prêmios aqui, no caso são as moedas e você converte em dinheiro, é convidando amigos. A cada amigo que você convida você ganha 500 moedas. Vai juntando e aqui a quantidade de pontos em cima, essa área verde, você precisa, por exemplo, para tirar 20 reais no Pix ter 29 mil moedas. Eu já tirei duas vezes o dinheiro aqui, então realmente paga. Pix cai na conta mesmo, então é bem bacana. Ou você pode vir aqui em jogos, ele te dá opções de jogos para você jogar. Tem a roleta diária também, pode ganhar pontos ali. Isso aqui não dá muito não, vou falar a verdade, mas você pode assistir vídeos também. Tem aqui carregar vídeo e tem aqui convidar amigos. Depois que tiver a pontuação, vem e tira no Pix ou em outras formas. Tem o Paypal e tem Google Play. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da dica. Vira outras pessoas, manda para outras pessoas que estão precisando de uma renda extra. Ficando por aqui no vídeo. Até a próxima.